E trazer-nos um rádio com califeira E com ela a boa nova que nos traz Uma tropa do Ceará Clás Com a boa nova, traz a boa nova Desfazes prontas, desfazes o aluno E a boa nova, traz a deita Se faz um rio da troca e vive o amor E o jovem